Música Na noite desta terça-feira, a Câmara de Campinas entregou o título de cidadão campineiro ao jornalista Marco Antônio Maciarelli, que desde 2011 exerce o cargo de diretor de jornalismo da rádio CBN Campinas. O título de cidadão campineiro é concedido a pessoas não nascidas na cidade e que tenham prestado relevantes serviços ao município. Homenageado por iniciativa do presidente da Câmara, Rafa Zembaldi, Marco Maciarelli é formado em jornalismo pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, cidade onde nasceu em 1969. Além de diretor, Maciarelli também atua como apresentador do programa CBN Total, que une jornalismo e variedades, e como âncora do CBN Esportes. Visivelmente emocionado, Marco Maciarelli agradeceu o apoio de todos e contou uma parte de sua trajetória desde o ano 2000, quando chegou a Campinas para trabalhar na Rede Família de Televisão. Foi a Rede Família, através da jornalista Leila Matiaso, que abriu as portas de Campinas para que eu pudesse entrar. Depois passei pela TVB, aí fui para São Paulo, me aventurar na CBN de São Paulo, voltei para Campinas e vou completar 12 anos em CBN. Um agradecimento especial à dona Sandra Pedroso, à dona Zilda, elas estão em viagem, não puderam estar presentes, mas aqui está a Daniela Pedroso, nossa diretora, nossa amiga, que representa a rádio. E queria agradecer que se o Marco Maciarelli hoje está recebendo o título de cidadão campineiro, é pelo apoio e a confiança que a CBN depositou. O evento de entrega do diploma cidadão campineiro a Marco Maciarelli contou com a presença de autoridades, amigos e família. Essa honraria é apenas uma singela homenagem pelo reconhecimento do trabalho. E esse reconhecimento não é do Rafa, não é do professor Manuel Carlos, não é dos vereadores, também não é da Câmara Municipal. Tenha certeza do seguinte, que esse reconhecimento é de toda a população de Campinas. Marco, parabéns mais uma vez, que Deus o abençoe e continue te abençoando nesse trabalho importante com jornalismo sério que você e toda a equipe da CBN vem fazendo à frente da CBN e da nossa cidade de Campinas.